Música Nesta edição do Samba Imenso, Roberto Oliveira homenageia Doni Ná, a dama do samba paulista. Nascida em Araras, no interior do estado de São Paulo, Doni Ná se cercou de música desde menina e com menos de 20 anos de idade já cantava em orquestras de bailes e na rádio. Devido a dificuldades financeiras, afastou-se dos palcos e voltou a performar somente em 2002, quando foi convidada para participar do musical Rainha Quelé, em homenagem a Clementina de Jesus. A partir de então, recebeu novas propostas e em 2004 gravou o álbum Divino Samba Meu, que ajudou a deslanchar novamente sua carreira. Em 2016, aposentou-se dos palcos com dois shows históricos e comemorativos, que aconteceram aqui, no Sesc Pompeia. Roberto Oliveira encontrou no samba o legado histórico de seus antepassados. Como cantora e pesquisadora do gênero em terras paulistas, busca ser ponte entre gerações, trazendo cantigas de terreiros e sambas históricos, como a canção Como a que eu posso, composta por Cartola e gravada pela primeira vez por Doni Ná, em 2004. Numa apresentação intimista, acompanhada pelo Violão Sete Cordas, de Wesley Vasconcelos, Roberto Oliveira apresenta o repertório de músicas que se tornaram um marco na carreira de Doni Ná. Este é o samba imenso. Roberto Oliveira canta Doni Ná. Inês Francisco da Silva, também conhecida como Doni Ná. O samba chegou em todo e qualquer lugar aonde um negro aportou. E foi assim Araras, terra natal de Doni Ná. Doni Ná, a dama do samba paulista, foi referência para mim, para tantas cantoras aqui da Pauliceia. Se apresentava pelas ruas da Vila Madalena e a gente ouvia a voz dela de longe das casas que ela se apresentava. Para mim foi muito importante conhecer a Doni Ná, porque ela trouxe grandes nomes, grandes compositores no seu repertório. Roberto Ribetti, Eduardo Gudim, Paulo Vanzolini e outros tantos escreviam para ela. E eu consegui conhecer várias coisas legais por conta da Doni Ná, antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Sei que amanhã quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que tudo passar, sei que ninguém vai se lembrar, que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Sei que amanhã quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que tudo passar, sei que ninguém vai se lembrar, que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, um carinho à mão amiga, para aliviar meus azuis. Mas depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Me dê as flores em vida, quero preces e nada mais. Me dê as flores em vida, um carinho à mão amiga, para aliviar meus azuis. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Mas depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Eu acabei de cantar para vocês, quando eu me chamar saudade. Música de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. E aqui a gente presta a nossa homenagem a essa grande dama do samba. E são as flores em vida para a Dona Iná. Em 2004, a Dona Iná gravou o CD Divino Samba Meu. Foi um estardalhaço, fez um sucesso incrível. E a música de destaque que eu trago para vocês essa noite é a música Como É Que Eu Posso, inédita, do Cartola Até Então. Dona Iná ganhou o prêmio da música brasileira e foi reconhecida na categoria Revelação aos 70 anos de idade. Como é que eu posso cozinhar sem banha, sem cebola e alho, sem vinagre e cheiro? Como é que eu posso ter com baladar, sem você deixar a grana para os temperos? Fique sabendo que o feijão bichado e o arroz quebrado que alguém lhe vendeu Já despejei todinho no terreiro, veja bem o dinheiro que você perdeu mais. Como é que eu posso cozinhar sem banha, sem cebola e alho, sem vinagre e cheiro? Como é que eu posso ter com baladar, sem você deixar a grana para os temperos? Pois fique sabendo que o feijão bichado e o arroz quebrado que alguém lhe vendeu Já despejei todinho no terreiro, veja bem o dinheiro que você perdeu. Ou você acaba com essa economia, ou então acaba-se nossa amizade. Já reclamo isso quase todo dia, você me responde com simplicidade É que a cebola, minha filha está soberba, o alho e o vinagre cada vez subindo mais Peça emprestado cada dia uma vizinha, ou continua fazendo sempre como você faz como é Ou você acaba com essa economia, ou então acaba-se nossa amizade. Já reclamo isso quase todo dia, você me responde com simplicidade É que a cebola, minha filha está soberba, o alho e o vinagre cada vez subindo mais Peça emprestado cada dia uma vizinha, ou continua fazendo sempre como você faz como é Como é que eu posso cozinhar sem banha, sem cebola e alho, sem vinagre e cheiro Como é que eu posso ter bom paladar, sem você deixar a grana pros temperos Pois fique sabendo que o feijão bichado e o arroz quebrado que alguém lhe vendeu Já despejei todinho no terreiro, veja meu dinheiro que você perdeu Nesse mesmo CD de 2004, Divino Samba Meu, a Doniná gravou a música Ladrão que Entra em Casa de Pobre E vocês que conhecem a repertório da Doniná sabem muito bem que ela adorava cantar essa música Tanto adorava que ela era uma hora de muita comédia, de muita risada Em 2016, eu fui chamada pela Viajeira pra fazer parte do show de encerramento da carreira da Doniná nos palcos E foi muito importante, não só pra mim, como pra Paula Sanches e pra todos os músicos que acompanhavam Inclusive, quando a gente cantava essa música no palco, ela fazia muita graça e a gente tinha que se segurar pra não dar risada Esse show foi um marco na minha vida, foi incrível, foi super forte Porque tinha tanta gente boa, sabe, emanando energia, que foi super emocionante A Doniná, ela trabalhou muito antes de chegar no Sesc Pompeia e fazer a sua despedida Ela foi lavadeira, ela foi passadeira, trabalhou em casa de família, como tantas nós pra sustentar a sua família E nunca desistiu do seu sonho, da sua carreira, da sua música A gente tinha, pra vocês terem ideia, Zé da Velha, a gente tinha Silvério Pontes, Eduardo Gudim, Oswaldinho da Cuica Uma plateia atenta e um teatro lotado Então eu trago a vocês, Ladrão que entra em casa de pobre, agora Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Pra que ladrão que é um rádio que mistura a estação Um surdo furado sem tarraxa Um fogareiro sem carvão Uma cuica que não ronca Um violão sem bordão Uma galinha que canta roco E uma cama sem colchão Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Um papagaio depenado Que fala da vida alheia Está sujeito a falar demais E mandá-lo pra cadeia Um cachorro vira lata Que não sabe nem latir E quando lá te encosta na parede Com receio de cair Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão que ladrão possa levar Que ladrão que é um rádio Que mistura a estação Um surdo furado sem tarraxa Um fogareiro sem carvão Uma cuica que não ronca Um violão sem bordão Uma galinha que canta roco E uma cama sem colchão Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Um papagaio depenado Que fala da vida alheia Está sujeito a falar demais E mandá-lo pra cadeia Um cachorro vira lata Que não sabe nem latir E quando lá te encosta na parede Com receio de cair Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Ladrão que entra na casa de pobre, Zé Só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Porque o pobre não tem nada, Zé Que ladrão possa levar Em 2008, a Dona Iná gravou um CD inteiro Com obras do Eduardo Godin Olha Quem Chega é um marco da música brasileira E ela trouxe uma música que é clássica Em todas as rodas de samba, todo mundo conhece Velho Ateu, música de Eduardo Godin e Roberto Ribetti Que eu trago pra vocês essa noite Um velho Ateu, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantava essa canção Seresta, se eu fosse Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada O velho Ateu, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantava essa canção Cantava essa canção Cantava essa canção Seresta, se eu fosse Deus Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Que Deus daria aos que não E toda janela fechava Para os versos Os versos que aquele poeta cantava Talvez Por medo das palavras Por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas O velho Ateu, um bêbado cantor Poeta, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantava essa canção Seresta, se eu fosse Deus Seresta, se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada E toda janela E toda janela fechava Para os versos Que aquele poeta cantava Talvez Por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho Ateu, um bêbado cantor Poeta, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantava essa canção Seresta, se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada Em 2013, a Dona Iná Grava o CD Fonte de Emoção E grava uma música dela Ela também é compositora Chorar Jamais É a cara da Dona Iná Uma música pra cima Que leva um pouco de alegria E é com ela que a gente termina Esse nosso encontro Essa nossa trilha Pelas obras da Dona Iná E a nossa singela homenagem Eu trago a vocês Chorar Jamais Obra de Dona Iná Nesse trabalho incrível Com a companhia Do Wesley Vasconcelos Bora Wesley Vamos fechar essa noite Uma música de Dona Iná Chorar Jamais E aqui comigo do meu lado Wesley Vasconcelos No violão de sete cordas Vou cantando Pois a mágoa que eu tinha em meu peito acabou Sou feliz Tenho paz Agradeço a Deus E a todos os meus amigos leais Por isso vou cantando Chorar Jamais Chorar Jamais Vou cantando Chorar Jamais Vou cantando Vou cantando Pois a mágoa que eu tinha em meu peito acabou Sou feliz Tenho paz Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus E a todos os meus amigos leais Por isso vou cantando Chorar Jamais Quanto na vida aprendi Quanto na vida aprendi Quanto do mundo apanhei Quantos amores eu tive Mas nunca me acobatei Por isso sou feliz Tenho paz Vou cantando Chorar Jamais Vou cantando Vou cantando Pois a mágoa que eu tinha em meu peito acabou Sou feliz Tenho paz Tenho paz Agradeço a Deus Agradeço a Deus E a todos os meus amigos leais Por isso vou cantando Chorar Jamais Quanto na vida sofri Quanto do mundo apanhei Quanto do mundo apanhei Quantos amores eu tive Mas nunca me acobardei Por isso sou feliz Tenho paz Tenho paz Vou cantando Chorar Jamais Chorar Jamais Chorar Jamais Chorar Jamais Chorar Jamais Ou você acaba com essa economia Ou então acaba-se nossa amizade Já reclamo isso quase todo dia